Pegaram meu telefone, perguntaram a senha, eu falei, ó, meu telefone não tem senha, tá? Nunca tive senha do meu telefone. E assim foi feita lá a busca e a apreensão. Motivo principal da busca e apreensão é fraude na carteira de vacina. Eu até respondi pra eles, não precisava ter respondido, mas um ambiente bastante cordial, né? Não me perguntaram também, eu falei pra eles que não havia tomado a vacina, em especial depois que li o que eu chamo de bula da Pfizer. Quando eu li lá atrás, eu falei, não posso tomar esse negócio aqui, isso é problema meu, tá? E resolvi não tomar a vacina. Fizeram, acharam ali o cartão de vacina da minha esposa, a Michelle. É. Tinha na fotografia, no cartão de vacina dela, a suspeita era de fraude, ela foi vacinada em 2021, nos Estados Unidos. E eu não tomei vacina lá, não tomei lugar nenhum, ela tomou a vacina, a Janssen. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.